Música Superior Tribunal de Justiça nega eliminar que pedia retorno de Sérgio Cabral para complexo prisional no Rio de Janeiro. O ex-governador do Rio foi transferido em janeiro deste ano para unidade prisional de Pinhais no Paraná. A defesa de Sérgio Cabral pediu o retorno dele para o presídio José Frederico Marques no Rio de Janeiro com a justificativa que a manutenção do ex-governador no Rio de Janeiro é essencial para o exercício do direito de defesa e que Cabral tem filhos menores que teriam o direito de visita restrito na unidade prisional do Paraná. A defesa alegou ainda que no presídio de Pinhais o ex-governador não poderia continuar trabalhando já que a atividade seria incompatível com a unidade prisional. Mas o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que a determinação da transferência do ex-governador do Rio para o presídio de Pinhais não foi ilegal, uma vez que se mostra ineficaz a prisão preventiva de Sérgio Cabral na unidade prisional do Rio de Janeiro. O ministro destacou ainda a ausência de fiscalização e o controle exercido pelo ex-governador na cadeia pública José Frederico Marques. O mérito do pedido ainda será analisado pelos ministros da sexta turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto